Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha comprinha da semana para o lanchinho das crianças. Eu algum tempo atrás gravei esse primeiro vídeo de lanche 2022 e mostrei a comprinha, foi um vídeo bastante curtido, então resolvi fazer um segundo nesse formato, espero que vocês gostem. Aqui então, pessoal, a minha compra só de itens de lanche, tanto coisinhas industrializadas, não saudáveis, e as frutas que eu vou usar para compor as lancheiras. Então, bora lá! Aqui eu tenho um pãozinho, que já vai ser o lanche de hoje, no próximo lanchinho, esse pão de hambúrguer do mercado, da padaria do supermercado mesmo, que foi R$4,59, o quilo é R$23,90. Tem seis pãozinhos aqui, e eu achei uma fofura, gente! De frutas, e aí, gente, essas frutas as crianças também podem comer em casa, mas como a gente passa o dia inteiro fora, é mais provável que eu envie no lanche, né? E alguma coisa eles acabam comendo à noite também, principalmente a Alice, que gosta muito de frutas. Olha só, então, o que eu peguei. Peguei uva, o quilo estava R$7,49, e essa uva aqui é tanto para mim, quanto para o Enzo e para a Natalice não gosta muito dessa uva aqui, gente, nem o Enzo, mas o Natanzinho come. Então, provavelmente vai ficar assim para o Natan comer em casa, porque ele não leva para a escola, e para eu, né? Para que eu possa preparar o meu lanche, e o do Eberton também. Então, são frutas para semana, tá, gente? Eu tenho que comprar fruta toda semana. Aqui tem um pacote de maçã, tem um quilo de maçã, foi em torno de seis e pouco. Então, maçã, tanto para o lanche, quanto para eles comerem à noite, eles adoram comer, ou de manhã cedo, já saem comendo uma maçã, tá? Assim como a banana, mesma coisa, mandam no lanche, mas eles também comem ou de manhã ou à noite. Então, aqui tem um pacotinho de banana, que também foi em torno de seis reais, e aqui tem oitocentos gramas, tá? Da banana prata. Aí comprei morangos, foi vinte reais essa bandeijinha aqui, a bandeja não, era uma caixa com as quatro bandejas, foi vinte reais. Certo? Então, tem bastante morango. Também peguei três laranjas, não é para fazer suco, mas é para o lanche. Três laranjas. E, ah, gente, ó, o quilo da laranja tá... Ah, não, gente, errei, ó, a laranja tá aqui, ó. O quilo da laranja, olha, gente, três e quarenta e nove. Peguei três laranjas e aqui três bergamotas. Bergamotas, tangerina, mimosa, enfim, essa fruta tem vários nomes, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota. Peguei três para lanche, a laranja para o lanche, e um pepino que a Alice pediu para o lanche. Olha, faz muito tempo que a Alice não come pepino assim, ela, enfim, pediu. Vamos testar, né? Então, eu peguei só um, porque só ela come desse jeito. O que mais, gente? Aí vamos às gordices. Eu já comentei em outros vídeos que tá muito difícil de mandar lanche pro Natan. Ele come tudo isso aqui, ó, todas as frutinhas, mas em casa eu não consigo mais mandar pra escola, ele já tá numa idade que ele quer outras coisas, né? E, enfim, né? Eu tô comprando, então, o que ele quer. E aí, o que é bolachinhas? Bolachinhas recheadas, né? Bolachinha eu não posso nem mandar no potinho, tem que ser no pacote fechado. Então, não existe mais preparo de lanche pro Natan. Ele mesmo pega aqui alguma coisa e é assim agora, né? Fazer o quê? E aí, pessoal, a dica que eu vou dar, né? De pacote de bolachas, né? Tá nessa situação que também não consegue organizar, né? A quantidade ideal, assim, pra não ser exagero, né? Num potinho, tem que mandar um pacote. Esses aqui são pacotes com uma quantidade menor, tá? 90 gramas, ó, vem poucas unidades e que eu acho ideal, assim, pra não se, né? Se encher de bolachinha recheada. Porque quando eu tenho os pacotinhos aqui que eu divido entre a Alice, porque a Alice agora come bolachinha recheada, não é todas, mas alguma coisa ela come. E o Enzo sempre comeu. Eu acabo, eu já falei isso pra vocês, eu acabo dividindo, né? Antes eu pegava um pacotinho e dividia em três porções, gente. Agora eu não consigo mais, né? Eles estão crescendo, eles consomem uma quantidade maior, tá? Então, pro Natan poder levar o pacote, eu pego esses que tem uma quantidade menor pra não ficar muita, né? Ele ficar cheio de bolacha. Então, ele escolheu daí esse sabor aqui, de doce de leite, que por sinal, quando eu tava comendo bolachinha assim, gente, eu comi muito bom esse aqui da Marilana. Foi 1,35 cada um. E esse outro que é, né? Esse de morango. Aí eu comprei quatro, tem quatro de cada, porque saía por esse valor se eu comprasse quatro unidades. Mas o Natan não vai usar tudo isso, né, gente? A semana toda. E é claro, né? Eu vou pegar um pacotinho, de vez em quando, dividir entre o Enzo e a Alice. E esses bolinhos aqui também são para o Natan, que foram 1,18, se eu não me engano, cada um. Ou 1,8. Uma coisa assim, foi 1 e pouquinho. Também para o lanche do Natan. Aí aqui tem um queijo para o lanche, da Alice e do Enzo. E aqui tem cereal, que eu vou mandar para o lanche, mas eles também comem em casa. E principalmente com o leite, né, de manhã. E aqui um biscoitinho Marilã, que a Alice adora, desses biscoitinhos assim, sem o recheio. O Enzo também come, mas é mais a Alice. Para o lanche também. E aí aqui eu tenho dois chazinhos. O Enzo e a Alice amam esse chazinho, então eu comprei um para cada um para o lanche dessa semana. Então, essas são as coisinhas que vão compor o lanche, fora o que eu for preparando e inventando durante a semana. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o lanche da Alice, que eu já preparei. Falta apenas organizar aqui no potinho, nessa marmita. E a Alice vai levar um sanduíche. Morangos. Bergamota. E um pouquinho de granola, porque ela gosta de comer com morango. Mas, coloquei no potinho, porque se eu colocar a granola agora, até a hora do lanche vai ficar murcha. Aí ela prepara quando for comer. E olha que gracinha que vai ficar. Deixa eu arrumar aqui. Perguntei para ela se ela queria mais de um pão. Ela disse que só um estava bom. Mas, caberia aqui na marmita. E o garfinho. Lancheirinha da Alice, um paninho para ela colocar na mesa, para não sujar. O pote do lanche. E a granola. A Alice leva também a garrafinha de água, mas aí fica no bolso da mochila, porque ela toma durante todo o período da escola. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.